TV AOC LED 32 polegadas Com bordas finas que irão compor a decoração do seu ambiente, a TV AOC possui 50,5 cm de altura, 73,2 cm de largura e 31,8 cm de profundidade, pesando aproximadamente 6,5 kg. A TV AOC oferece altíssima qualidade de imagens em HD, além de contar com receptor digital. Este aparelho possui ainda tecnologia Real Color, que eleva a TV a um novo patamar, onde pode-se desfrutar de cores mais vivas, vibrantes e com baixo ruído visual. Esta TV conta ainda com duas entradas HDMI e uma USB, além de baixo consumo de energia, chegando a ser 50% mais econômica se comparada a LCDs comuns. TV AOC LED 32 polegadas, design e qualidade. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet. Submarino